Eu passei a vida todo estudando, desde oito anos de idade. Eu não consegui encontrar até hoje nada que me convencesse de que não existe um arquiteto do universo. A filosofia marxista é belíssima. Ela diz, o universo é matéria e movimento. Concordo plenamente. Só que a filosofia marxista não diz se é só matéria e movimento. Eu olho para esse universo e eu o vejo de uma complexidade estarrecedora. Nada é simples. Nem uma gota d'água, nem um rato. É ignorância brutal do ser humano que faz o que acha tudo simples. Tudo é extremamente complexo. E eu me curvo diante de uma vontade suprema. Eu creio em Deus. Não me pergunte o que é Deus. Eu não sou teólogo, eu não sei. Mas eu creio em Deus.